Se você está pensando em comprar roupas fitness para revender, vem comigo que nesse vídeo eu vou te revelar dicas essenciais que você precisa saber se quiser entrar nesse mercado e ter sucesso. Eu sou Aline Araújo e esse é o canal Monta um Negócio. Você já parou para analisar a quantidade de pessoas que frequentam academias ou praticam exercícios físicos hoje em dia? Pois é, se já percebeu tudo isso, saiba que os produtos destinados para esse público costumam ter um nível de venda muito alto atualmente e se você aproveitar, poderá ganhar um bom dinheiro com esses produtos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como revender roupas fitness e atingir bons lucros, tanto com produtos para o público feminino quanto para o masculino. A primeira coisa que você precisa definir é a forma como irá revender suas peças fitness. Afinal, não adianta comprar um estoque grande de produtos se você não sabe como irá revender tudo isso. Uma das melhores formas de revender esses produtos é montando uma loja fitness em sua cidade, que pode ser próxima a academias ou mesmo de outras lojas de roupas variadas, pois assim será possível ganhar um destaque maior perante o público. No entanto, não podemos esquecer que esse negócio recau um investimento um pouco alto, então se você quer mesmo comprar roupas fitness para revender e não tem muito dinheiro para investir, a nossa dica é que você comece revendendo de forma mais simples. Vamos te ajudar com isso. Confira esses exemplos. Você pode montar uma loja em casa. Atualmente é mais do que comum iniciar uma loja de roupas em casa e você pode montar a sua focando apenas nas roupas fitness. Esse tipo de negócio é ideal para quem tem espaço em casa, de preferência que seja um cômodo que dá acesso para a rua, porque assim você consegue expor seus produtos e começar a vender. Aqui mesmo na minha cidade tem uma mulher que montou uma lojinha de garagem de casa e faz o maior sucesso, porque ela mora em uma rua bem movimentada. Pode dar certo para você também. Você poderá vender roupas fitness para seus amigos. Se você frequenta academia, por exemplo, poderá aproveitar para vender seus produtos para suas amigas e colegas de treino. Com certeza, muitas pessoas se interessam quando o assunto é se vestir bem e estar na moda. Aproveite essa oportunidade para lucrar. Tem pessoas que nem sequer investem em estoque inicial. Apenas mostram as fotos de suas peças de roupas e quando o cliente compra, ela faz o pedido direto no fornecedor. Simples assim. A terceira opção é vender roupas pela internet. Essa é uma opção muito interessante para revender roupas de academia que eu vi recentemente. Foi uma mulher que oferece seus produtos pelo seu próprio perfil no Facebook e em grupos de venda. Ela já criou um grande relacionamento com várias pessoas e assim mostra os produtos que tem disponível para vender. Os interessados solicitam o produto pela própria rede social e ela combina os detalhes de venda. É uma possibilidade a mais para você. Os melhores tipos de roupas fitness para revender. Geralmente as peças de roupas fitness femininas mais procuradas são as calças legs, calça corsário, o short, o macacão e o top. Já para o público masculino são os shorts e as camisetas. O ideal é sempre ficar atento às novidades nesse mercado porque é um segmento que sempre tem novidades. Principalmente as mulheres querem usar roupas fitness que estão na moda. Com estampas e modelos diferenciados. É preciso focar nisso sempre. Tem ainda um nicho muito legal e que tem pouca gente explorando que são as roupas fitness para evangélicas. Você pode começar a vender em sua cidade e melhorar ainda mais o seu faturamento. Porque são peças que as mulheres evangélicas tem dificuldade em encontrar no mercado. Bom, um dos motivos pelo qual muitas pessoas não estão comprando roupas fitness para revender é justamente a falta de locais para adquirir seus produtos. Porém, a verdade é que esse não é mais nenhum mistério para quem deseja comprar seus produtos com preços mais acessíveis. Sendo que com uma simples pesquisa é possível encontrar excelentes formas de adquirir os mais variados tipos de peças fitness para revender. As principais cidades fabricantes de roupas do Brasil, você consegue encontrar todos os tipos de peças da moda fitness para comprar no atacado. Então você pode adquirir nas fábricas em Goiânia, Divinópolis, Caruaru, nas fábricas de Jaraguá e vários outros lugares. Outra excelente sugestão econômica para você é a lista VIP de fornecedores, que é um guia que reúne os melhores fornecedores de roupas em geral. Moda fitness, moda praia, moda íntima, roupa infantil, calçados, acessórios e muito mais. Tudo com preço de atacado para revenda. Eu fiz um vídeo falando como adquirir essa lista. Ele está passando aqui agora como recomendado. É só clicar e conferir. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição, tá ok? Se você está pensando realmente em comprar roupas fitness para revender e quer saber se esse tipo de produto dá dinheiro, saiba que é possível sim conseguir lucros muito bons trabalhando dessa forma. Geralmente seu lucro irá ficar entre os 30% e 100% sobre cada produto vendido. Então, se você comprar um macacão por 30 reais, por exemplo, poderá revendê-lo facilmente por cerca de 60 reais. Então com somente uma venda já dá pra ter um bom lucro. Porém, de um modo geral, seu faturamento e lucro na revenda de roupas fitness irá ser sempre muito variável. Quem decidir trabalhar com a revenda de produtos precisa ter sempre em mente que terão meses bons e alguns meses mais fracos. É preciso se preparar. Vendendo roupas como autônomo, você poderá faturar de mil a cinco mil reais por mês. Tendo uma margem de lucro que pode chegar facilmente aos 100% sobre o faturamento. Já se você optar por abrir uma loja de roupas fitness, poderá faturar bem mais, chegando aos 30 mil reais ou mais. Porém, a margem de lucro nesse modelo de negócio fica na faixa dos 30%. Até aqui eu mostrei alguns passos básicos de como começar a comprar roupas fitness para revender. E as possibilidades que você tem para obter lucros. Agora é com você. Eu espero que tenha gostado das informações. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente saber se você pretende iniciar esse negócio e em qual cidade você vai começar. Vamos adorar saber. E não se esqueça do seu joinha no vídeo também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! E aí